Então vai comigo, vai com o meu irmão Tá bom então Olha Ó, é assim Vou apresentar, a gente fala das camisetas Que a gente tá vendendo Bom, a gente tá vendendo essa camiseta aqui, ó Ih, eu vou botar um bit pra gente que mata Tá escrito Cat for dead Ah! Ah! Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isa Pompeu Eu já até mudei a introdução, né legal? Já mudei também Arthur Pompeu, meu irmão Hoje começa uma nova tag aqui no canal Pra quem acompanha a gente no Instagram, Snapchat, Twitter Sabe que a gente faz muita batalha de rima Então... Fala! Então gente, hoje vai ser o seguinte A gente vai começar uma tag e ela é assim Nós vamos fazer uma rima E no final de tudo isso Vocês vão decidir aqui nos comentários Quem ganhou as rimas São rimas gospel, ok Arthur? Sem ofensas e whatever Se vocês ouvirem algum barulho é por causa da galera que tá ali E o nome disso vai ser... Qual o nome da tag? Me ajuda a criar o nome E o nome do quadro é Rima com a Isa E o primeiro convidado não poderia deixar de ser O meu irmão Que foi com ele que eu comecei tudo isso, né? Tudo bom Então vamos começar, tá lindos? Eu tô bem aqui agora na improvisada E meu irmão fica ligado na parada Quando eu vou rimar eu vou ter que explicar Porque ele é muito lerdo Ele não entende nada Não entendi nada Então te liga, Isadora Aqui Arthur Pompeu Te manda na levada Eu sou o Arthur E aqui Isadora É isso aí Primeiro round Não, não valeu Eu tenho tema Eu tava só zoando Entendi, entendi Tudo bem Vida Vida O tema é vida Vamos lá O Arthur começa? Começa? Tu começa Aham, aham É Vem comigo então Um, dois Solta o beat Tá Vida Viva la vida O tema agora é vida E eu vou começar Presta atenção agora No que eu vou falar A gente sabe muito bem Que isso eu sempre digo Ah, o celular Tá tocando meu amigo Arthur, presta atenção Porque o tema agora é vida Verdade A vida Esse é o caminho Sempre soube Já falei em línguas para crer Para improvisar Para crer Foi muito ruim nessa Vamos ver agora O tema aqui é vida Então te liga meu irmão Aqui é pura Improvisação Então te liga só Crer nessa vida Jesus vai voltar Então te liga Então É Nossa Não, vida não dá Gente, vida é ruim É, não valeu A vida foi mal Outro tema agora Nossa Tá A gente foi ruim Nesse tema da vida Mas pode crer Sabemos que só tem uma saída Jesus sempre foi caminho E verdade Porque agora não falar De santidade Eu sugiro esse tema Para começar Vamos lá Meu irmão Sabemos bem improvisar Esse tema começou Agora Pode crer Improvisação Agora Esse é meu proceder Hum, yeah Hum, yeah Esse é meu proceder Hum, yeah Hum, yeah Vai Esse é meu proceder Então te liga meu irmão Viva lá vida Com intenção Então te liga só Aí vem com nós Aqui, aqui Te liga meu irmão Não caia não É isso aí Vem com nós então Não caia não Porque se você cair Vai ser difícil De você prosseguir Siga firma Na caminhada De Jesus Cristo Ele é o meu amigo Pode crer Fica comigo Se liga nessa rima Agora que eu vou mandar O Arthur tá rindo Porque não sabe improvisar Eu sou o Isadora Pode crer Você já sabe Aqui é meu irmão Padegado Takuabe Nossa Takuabe O que que é isso Tu tá falando em língua Que niggas adora Essa rima Isso aí Que eu ia falar gente Último tema agora gente Esse agora vai ser o último tema Porque a gente tá meio que atrasado Mas esse aqui é um vídeo Só pra vocês sentirem Um pouco de como vai ser E logo mais eu trago o Arthur de novo Então o último tema Agora eu sugiro O que que eu sugiro? O que que eu sugiro? O que que eu sugiro? Viajar Nada a ver Não tem como Uma coisa que eu sugiro Aí meu irmão Viajar é o tema Te liga Esse é meu dilema Então é isso Meu irmão Sem compromisso Vem com nós Esse é o vício O Arthur tem um vício Um vício de fonema Ele não entende o dilema Presta atenção agora No que eu vou falar Eu sei que eu amo viajar Por que? Que eu amo Porque onde eu vou Consigo levar a sabedoria Do Senhor É ele quem fala É ele quem faz Meu irmão Presta atenção Agora é assim que a gente faz Olha aí O telefone tá tocando Segura aqui Vamos atender agora A gente já já desce, tá? Valeu Vamos Gente, tudo bom? A gente tá um pouco atrasado Mas foi só pra vocês sentirem Eu vou trazer o Arthur de novo aqui E a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo Tá bom? Não valeu essa Beijo Jesus abençoe Tchau